E o governo federal deve retomar o auxílio emergencial a partir do dia 18 de março, só que com valores bem diferentes dos pagos no ano passado. E diante de tantos aumentos nos preços de produtos e serviços, os especialistas acreditam que o benefício vai ser insuficiente. Apesar disso, a expectativa é grande por parte de quem precisa do auxílio para garantir o sustento da família. Na carteira de trabalho de Alessandra, nenhum registro desde o início da pandemia do novo coronavírus, quando perdeu o emprego de auxiliar de cozinha. Com três filhas para criar o auxílio emergencial, aliviou as contas por um tempo. Mas com o fim dele, tudo voltou a ficar difícil, inclusive trazer o alimento para dentro de casa. É aluguel, é alimentação, é calçado, tipo chinelo, essas coisas que criança quebra demais. É água, é luz, entendeu? Então, às vezes, eu tenho que tirar de uma conta para pagar a outra. E aí acaba desbananando tudo, porque você não sabe como sair dela. A expectativa agora é grande, com o anúncio do governo federal de retomar o auxílio emergencial a partir do dia 18 de março. Os valores, desta vez, serão menores. Apesar disso, Alessandra espera ansiosa pelo auxílio. Com a volta dele, eu vou poder viver um pouquinho melhor, mesmo que seja um valor baixo. Mas já acaba ajudando, né? Para a maioria dos beneficiados, o valor não vai passar de R$ 250,00. Após aprovação pelo Congresso da proposta de emenda à Constituição PEC 186, que abre espaço para o programa nas contas públicas, o auxílio deve começar a ser pago primeiramente aos cadastrados no Bolsa Família. Durante entrevista por Skype, o advogado trabalhista explicou que estão previstas ainda cotas de R$ 150,00 para pessoas sozinhas e R$ 375,00 para as mulheres que criam filhos sozinhas. Fica difícil a gente confirmar que isso quase dá. É um valor que vai dar para comprar alguma coisinha no mercado ou outra para essas pessoas que estão em uma grande dificuldade. Só que é um valor pequeno, né? O valor que você diz que é exório, contudo, subindo. O aplicativo para acompanhar o recebimento das novas parcelas do auxílio, o Caixa Tem, será o mesmo de 2020. Mas é preciso atenção, pois são impostos limites no valor do auxílio quando existe mais de um beneficiado na família. No auxílio emergencial anterior, duas pessoas que moravam na mesma casa poderiam receber dois auxílios, né? Cada um receberia um auxílio. Hoje, com o novo projeto, com esse projeto sendo votado, não pode. É, ou recebe um valor e mais 50% do valor de outro. É, ou até o seguinte tempo.